É o papai! Beleza, escutem aqui. Sempre que eu entrar no lugar, vocês têm que bater palmas e falar uhul! É! É o papai! É isso aí! Esse cara é o melhor! Entendido? Entendido! Então tá, vamos tentar de novo. É o papai! Que leve asquélio! Ficou incrível, Bluey! O desenho da cosquinha não ficou perfeito. É, parece mais que ele tá te jogando pra cima. Uh, sei desenhar ele me jogando. Oh, igual brincade sem passagem. E ele construiu a casa usando palha. Hum, péssima ideia, porquinho. Passagem! Oh, sim, aqui está. Conferido. Passagem? Oh, sim, é claro. Onde foi que eu coloquei? Tá aqui, em algum lugar. Passagem! Ah, aqui está. Conferido. Mais rápido na próxima. Passagem? Uhul, eu não tenho uma. Sem passagem. Que lindeza, Bluey. Eu acho que o papai vai gostar. As brincadeiras do papai são sempre muito fortes. Hum, os meus desenhos de sofás grandes não ficaram perfeitos. Ficaram ótimos. É, mas esse não parece nosso sofá. Parece uma poltrona. Oh, você pode desenhar o papai brincando de poltrona. Oh, é? Poxa vida, minhas pernas estão cansadas de tanto educar crianças. Sentar numa poltrona confortável vai me ajudar. Oh, olha, eu posso escolher o lugar que eu quiser. Onde eu vou sentar? Pode ser aqui? Pai! Oh, uau! Só te sirva! Sentar nessa poltrona com certeza foi a decisão certa. Isso é tão relaxante. Sai! A poltrona parece uma poltrona. Tudo pronto. Mas você não aparece direito. É! Era para ser um desenho do papai comigo. Bluey, mas está ótimo. Ele não precisa ser perfeito. O papai adora tudo o que você faz. Então se eu der isso para ele, ele vai adorar? Oh, é... vai.